Arapiraca é conhecida como a terra do fumo, mas nas últimas duas décadas Arapiraca tornou-se também a terra das hortaliças, abastecendo inclusive o mercado da capital Maceió. Já o povoado Poção, aqui em Anapiraca, é conhecido como a terra do abacaxi, para onde você olha, tem plantação de abacaxi. A novidade é que o povoado Poção está se transformando, aos poucos também, na terra do camarão. A caça-inocultura é uma atividade que vem ganhando força aqui na comunidade, até uma associação de caça-inocultores já foi criada. A caça-inocultura aqui no Poção, ela veio para fortalecer mais ainda a agricultura familiar aqui no Agreste. E veio, assim, do modo geral, veio trazer mais benefício para o pai de família, né? Um recurso mais imediato, para o pessoal não sofrer tanto que não vem sofrendo na roça. O camarão produzido no Poção em Anapiraca já está sendo vendido até para outros estados. Esse camarão eu já cheguei a vender aqui para São Paulo e Rio, né? Mas agora a gente está voltando mais para Maceió. Maceió está absorvendo quase toda a produção aqui do Agreste Alagoas. São quatro tanques ao todo, cada um com capacidade para produzir uma média de duas toneladas de camarão. Eu comecei com um tanque só, na verdade, por causa da dificuldade que tinha, né? A gente não tinha apoio, naquele tempo máquinas era muito difícil. Eu comecei com um tanquezinho pequenininho, que é esse que está aqui do lado, e foi dando resultado. Aí eu construí mais outro e agora estou com quatro tanques aqui, que para o futuro eu pretendo, na minha propriedade, aumentar para uns dez tanques. Rosimário, que já plantou abacaxi, é o presidente da Associação dos Castanocultores Familiares do Agreste de Alagoas, fundada há quatro meses. Mas ele já está na atividade há dois anos e meio. Essa ideia surgiu, meu amigo Giovanni, que eu estava levando muitos prejuízos na cultura do abacaxi, e um colega meu, um grande amigo meu, começou a criar o camarão, e eu me interessei pela nova atividade. E falei com ele, ele me ajudou, e hoje nós estamos criando o camarão, e já estamos no produtor de camarão de um porte médio. Conseguimos fazer uma associação, a associação agora está um pouco nova, mas já tem 43 associados, e eu acredito que agora é só correr para o abraço que o desenvolvimento está aí, através dessa nova cultura que é o camarão. A carcinocultura exige alguns cuidados para não prejudicar o meio ambiente, e também não afetar a qualidade da água, que deve ter a oxigenação controlada por estes equipamentos, os aeradores. O contato do ser humano com a água também não é permitido. A gente puxamos essas águas do rio para o tanque através de bombas. Bombas pequenas, porque os nossos tanques são pequenos, e exigem bombas pequenas. Nada que seja muito grande, mas é com bombas. Até essa questão da água também tem que ter a licença, a tal da autógrafa que você explicou também. Tem sim, a questão da água tem que ter a autógrafa, porque quem trabalha com camarão coleta a água do rio. E para coletar a água do rio tem que ter a autógrafa, tem que ter a ordem dos órgãos ambientais, tem que ter licença, tudo certinho. A água do rio tem que ter a água do rio.